Música Salve rapaziada, é Hazuki aqui com o Deiz Juatari e o Lego Senhor dos Anéis No último vídeo eu tava aqui nessa região de Ho-Han aqui E percebi que tem um personagem muito legal que é o soldado Ho-Hirin Mas ele só tá aqui a noite né Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui ó, que é mais perto No abismo E vou mudar aqui pra noite Certo, agora o personagem vai ficar disponível pra comprar aqui Vou marcar ele aqui no mapa E vamos lá Vamos comprar, é importante ter todos os personagens aí se você quiser chegar no 100% do jogo E também porque os personagens do Senhor dos Anéis são muito legais O jogo, eu tenho várias críticas do jogo, mas os personagens estão de parabéns Eles são bem diferentes uns dos outros Olha ele aqui 25 mil só, bem baratinho esse personagem E ele entra ali pro nosso cardápio de personagens Beleza, deixa eu ir pro lugar agora Durante o dia onde a gente possa ver melhor esse personagem Vamos ver aqui Vamos na casa do Bilbo lá Casa do Bilbo, no condado É ali na porta verde E aí eu mostro pra vocês esse personagem Vocês conseguem ver ele mais de pertinho Essa aqui foi a dica do Gustavo Medina Foi do João Não lembro Acho que foi do Gustavo De olhar os personagens aqui que eles ficam grandões né Cadê? Tem o Elmer Ah, ele tá aqui ó Soldado Rohiri Olha só que bacana Ele vem com espada e escudo E ele tem ali a espada de Juan Todos Ah, todo mundo que é de Juan tem a espada de Juan Bem legal A roupa dele tá fantástica É o que eu falei né Os personagens são bem trabalhados E são um pouco repetitivos né Tirando os Hobbits né Que repetem algumas vezes Mas mesmo assim não é tão repetitivo São personagens bem diferentes assim Na expressão corporal deles e tal E nas roupas Esse aqui não é diferente Ele tá com uma roupa Ó, é bem bacana a roupinha dele ó E custa bem baratinho Então certamente Vale a pena aí Ter esse soldado Gostei muito Comenta aí se você gostou também E Se você já é inscrito no canal Muito obrigado Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá No Deus do Atari Que é O maior conteúdo De jogos do Lego Dois mil vídeos aí Mais de dois mil vídeos Já passamos já De dois mil vídeos Com muitos detalhes Do seu jogo Lego favorito Vou ficando por aqui Mas daqui a pouco Tem mais vídeo aí No Deus do Atari Até mais Tchau Tchau